bom dia pessoal bem vindos a mais um vídeo olha aí pessoal como é a dificuldade para o funcionário descer ó descendo na parte ó ia cair tá vendo por isso que eu não me arrisco descer pessoal que é bem complicado ó estão vendo que ele tá com todos os equipamentos de segurança com capacete aquele chapéuzinho de palha ali para proteger do sol mas é bem complicado para descer né nessas nessas paredes ó bem alto então a dificuldade que é para o funcionário descer né então estão fazendo essas partes aqui ó que é para o período da chuva não ocasionar erosões ó vai dar para vocês verem aí mais um vídeo aí acompanhando a as obras aqui do caque cinturão das águas mostrar aqui para vocês essa outra parte aqui lá vem lá vem a máquina ó com a bitoneira chegando ali nós vamos acompanhar ali de pertinho para ver eles enchendo a vala né essas valas servem para a água descer no período das chuvas né quando tiver chovendo então essa parte aqui pessoal ó já foi eles estão fazendo a terra plenagem ó para ver aí na imagem ali embaixo é muito serviço ainda para ser feito aqui né e olha aí ó aqui tem mais funcionários aqui trabalhando ó mostra aqui e deixa lá o teu like aí pessoal para ajudar a fortalecer o canal beleza eu preciso da ajuda de vocês compartilhando meus vídeos se inscrevendo no canal então se você deixa o teu like no vídeo compartilha aí você vai estar me ajudando que faz muito vento pessoal por isso que sai às vezes sai barulho aí mesmo com microfone que eu comprei mas mesmo assim ainda é bem complicado olha aí o serviço aí é é duro viu pessoal ó complicado né tá ali embaixo trabalhando também ó os trabalhos aí é um serviço sofrido aqui viu essa parte aí que estão fazendo a terra plenagem ó lá fazendo o enchimento e aí e aí e aí o canal aqui eu estou a três quilômetros lá do riacho seco né do trecho de captação do riacho seco e aí e olha lá a máquina lá bitoneira jogando jogando a brita e olha aí o canal pessoal esse canal aqui lembrando que falta muito viu para ser concluído ainda esse canal aqui essa parte aqui que vai levar a água ali é vindo do riacho seco aí passa aqui essa parte aqui é que vai levar a água ao rio cariús né cortando no município são velha barbalha crato e vai subindo aí nova olinda até chegar no no açude do horóis né rio cariús vai desaguar no açude do horóis consequentemente também vai descendo pessoal essas águas desse canal aqui também ela vai descer até chegar no açude do castanho em fortaleza todos os dois locais tanto esse canal aqui como do riacho seco né o do riacho seco vai ser mais rápido porque já tem um leito do rio né o rio riacho seco rio missão velha rio salgado e o rio jaguari porque deságua em jaguaribara lá no açude do castanhão essa parte aqui vai demorar mais um pouco porque falta muito para ser concluído ainda é hoje mais um dia aqui hoje dia 31 de outubro de 2020 agora 10 horas da manhã olha como soltão só tá quente o pessoal é bastante quente pessoal trabalhando ali ó serviço pesado viu olha pessoal como é complicado próximo aqui um pouquinho deles para vocês verem e aí o serviço é pesado e aí pessoal olha o que é que eles estão puxando aqui embaixo e olha o que é ali ó essa parte ali que eles usam para fazer as valas ó tá fazendo o enchimento dessas valas aqui ó e aí ó pra vocês terem a noção né tá bastante barulho aqui porque eu tô perto da bitoneira ó lembrando pessoal que eu tô com um capacete aqui viu o capacete tô equipado aqui rapaz é pesado viu eles puxarem fora ó bastante pesado viu pessoal pra eles tirarem ó eles vão colocar lá dentro da vala lá embaixo tá pra vocês verem as caçambas ó passando aí ó tô colocando dentro da vala lá ó o serviço é pesado viu bem alto né pessoal a reganceira ó então aqui você está acompanhando os trabalhos do cac né aqui é o cinturão das águas então as obras estão a todo vapor né pra serem concluídas aquela outra parte ali ó ó as caçambas lá pessoal do outro lado ó tá trabalhando lá também ó hoje dia 31 de outubro de 2020 mais um dia aqui acompanhando as obras pra vocês trazendo esse vídeo aí vídeo exclusivo do canal do Thiago Sampaio AD se inscreve aí deixa teu like teu comentário vai sair um pouco de barulho do vento pessoal porque é impossível gravar aqui sem vento aqui eu já comprei microfone caro mas não dá jeito né gente tenta de todas as formas diminui um pouco de barulho do vento mas sempre aparece um pouquinho de vento embaixo ali ó só trabalhando é muito trabalho viu pessoal passei com tudo vou mostrar um pouquinho a vocês a máquina trabalhando as máquinas aqui ó na frente olha lá as máquinas lá pessoal ó 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 Naquela parte lá Do canal Mais um vídeo aí pra vocês Se gostou deixa o like E compartilha com os amigos aí Pra fortalecer o canal, beleza? Até o próximo vídeo aí Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Tchau pessoal